Robert Oppenheimer, ao criar uma bomba tão desumana, eu tentava apenas salvar a humanidade. O encontro com Jean Taplock. Os teimosos colonizadores do Oeste americano haviam descobrido que Loussálames na metade do século XIX, enquanto alguns deles haviam parado num belo vale, fundado a cidade de Santa Fé. Outros haviam continuado sua marcha em busca da terra prometida, atravessando com suas carroças e seu gado as águas mansas do Rio Grande, adentrando-se num território ainda inexplorado. E logo em seguida, aos poucos quilômetros do rio, haviam encontrado com grande surpresa um imenso planalto de terra fértil e vigorosa, uma espécie de oásis na aridez e da isolação daquele território queimado no verão por um sol implacável, e foi chegado no inverno por um frio inclemente. Assim haviam decidido para, naquela terra abençoada por Deus, e lá iniciar uma nova vida de trabalho e de sua fadigosa, mais compensadora, com a vontade de Deus prosperaram, piquetaram amplas porções de terra fértil, implantaram numerosos ranchos, criaram gado e riqueza. E em pouco tempo a região perdeu aquele toque ainda selvagem, aquele seu aspecto de terra abandonada. A natureza, dessa maneira, aos poucos, Los Alamos adquiriu o direito de ser incluído nos mapas da região, especialmente quando, alguns anos depois, na trilha dos rancheiros, chegaram também os estudiosos, atraídos pelas ruínas das antigas cidades indianas que estavam espalhadas pela região. Numerosos arqueólogos elegeram Los Alamos como terra de exceção, riquíssima de dados, e muitos deles perderam seus dias e suas noites na tentativa de localizar e descobrir as antigas cidades dos índios, frijoles. O mais bem-sucedido entre todos foi um certo Adolfo Bandelier, que entre 1880 e 1886 conseguiu trazer à luz do solo uma inteira cidade índia de planta circular, cuja idade foi calculada há aproximadamente 1.600 anos. O que mais entusiasmou Bandelier e colegas foi a... Porém, foi a descoberta de outro tipo de habitação em Índia, diretamente escavada na rocha, habitações troglodíticas ancestrais e interessantíssimas. Em 1918, um homem de negócio de Detroit, um certo Ashley Pond, juntamente com sua irmã Peggy, decidiu fundar no Novo México uma escola internato para meninos de alta sociedade e escolheu para ir à cidadezinha de Valmora. A iniciativa, porém, não recebeu a aprovação do céu, pois poucas semanas antes da inauguração, a terrível Vendaval, seguindo por inundação, arrasou completamente o edifício principal da escola e todos aqueles complementares de maneira completa e definitiva. Os dois irmãos, porém, não se deram por vencer e decidiram transferir-se um absioso projeto para uma região mais elevada, onde as águas não poderiam acarretar mais prejuízo. Andaram pelo Novo México por muitos meses em perlustração e finalmente descobriram o planalto da floresta de algodão. A Bela e Rica, região de Los Alamos, onde o deserto cedia seus prerrogativos, é uma vegetação não muito luxuriante, mas assim mesmo forte e vigorosa. O clima era ótimo, saudável, tanto que os habitantes da vizinha Santa Fe haviam construído nele um sanatório para tuberculoso. Pouco mês depois, os dois ponds deram início à construção do colégio. Não muito requintado, mas confortável. E quando ele foi inaugurado, recebeu o nome de Los Alamos Ranch School for Boys. Ele era constituído por uma série de pequenos edifícios, todos de madeira, que rodeavam o prédio principal, a Big House, para a construção da qual havia sido usada. Além da madeira, também pedra de origem vulcânica. Muito abundante na região, o complexo dos edifícios recebeu uma nota agradável pela existência, bem em frente à Big House, de um minúsculo lago de águas claras e limpas, onde os estudantes poderiam nadar no verão e patinar no inverno. O colégio prosperou, não muito, mas o bastante para que os dois irmãos pôndem recobrassem o dinheiro investido na iniciativa, com juros que lhe permitiam viver folgadamente. Em 1918, de fato, o colégio recebeu apenas 25 estudantes, mas em 1930, 12 anos depois, já podia contar com as anuidades pagas por 50, na razão de US$ 2.400 cada um. Sem dúvida nenhuma, era uma anuidade muito alta, mas assim mesmo, bem gasto. Os estudantes de Los Amos Rancho School, de fato, além de receberem uma educação aprimorada, viviam uma vida cheia de aventuras, ao ar livre, rica de comprimidos passeios a cavalo, de excursões, horas velhas, ruínas dos frijoles, horas margens, encantadoras do Rio Grande. No fim do ano lativo, era costume da escola organizar uma bela festa de encerramento, durante a qual eram distribuídos os diplomas com respectivas medalhas. A festa participavam, além de professores e estudantes, também os pais e amigos dos rapazes dos mestres. E todos se reuniam diante da velha Big House, rebatizada de Fuller Ludwig, em homenagem a um falecido diretor do estabelecimento. Para ouvir o discurso, o diretor presenciar a distribuição dos diplomas, apreciar as danças folclóricas dos índios, recrutados nos pueblos, vizinhos e pagos com alguns dólares e muitas garrafas de uísque e saborear o churrasco final. O ano de 1930, para os irmãos Pond, havia sido um bom ano. A recessão econômica, que estava ainda barrendo os Estados Unidos de ponta a ponta, quase não havia afetado o colégio do Planalto. A Ashley Peggy, então, de como acordo, decidiram organizar uma bela festa de encerramento no ano letivo, ainda mais bonita que aquela dos anos anteriores. Para isso, convidaram o dobro de índios, combinando com eles uma bela exibição com cantos antigos de guerra e outras danças que deveriam deliciar os ricos pais dos estudantes. O início dos festejos estava marcado para as dez horas em ponto. Bem na frente do Fuller Ludwig, cujo pátio havia sido preparado para a ocasião como um esmero. Um belo palco enfeitado para o discurso do diretor em um recinto circular onde os índios deveriam exibir suas antiguíssimas tradições e longas fileiras de cadeiras reservadas aos convidados. Às dez horas em ponto, o diretor do colégio subiu ao palco e agradeceu aos aplausos comedidos da assistência e iniciou seu belo discurso improvisado na qual havia trabalhado durante a última semana no silêncio do Planalto. Sua voz forte e robusta aumentou pelo alto-falante, se alastrou como que por encanto ecoou entre os vários edifícios e deslizou sobre as águas do laguinho. Prossegui pelos cantos dos exércitos com uma voz fantasma e chegou até os ouvidos de um homem que calmamente passeava a cavalo entre a vegetação baixa e rasteira lá pelos lados das habitações troglodíticas dos frijoles. O homem era alto, magro, de nariz comprido, cabelos curtos e orelhos enormes. Sua pele estava queimada pelo sol, mas assim mesmo possuía ainda um ar melancólico e triste, quase doentinho. Ao ouvir aquela voz que parecia surgir do nada e que se amaranhava nas aberturas baixas e estreitas das habitações índias, ecoando estranhamente, o homem parou a cavalo e ficou por um instante indeciso. Depois sorriu e interessado pelo fato insólito, cutucou o cavalo com o calcanhar, dirigindo para além de um pequeno morro que lhe pedia a vista. De lá, descontinuou os edifícios a escolher a água do cenário da vista, conseguiu até enxergar as longas fileiras de bandeirinhas que enfeitavam o pátio. Deve ser uma festa, pensou. O que estarão comemorando? Deu cavalo. Decidiu se aproximar e foi lentamente com o cavalo andando cuidadosamente entre as moitas de Zulmagri. Escolhendo o caminho mais fácil, plácido e tranquilo. E quando chegou perto do lago, recebeu que se tratava de um colégio. Tinha ouvido falar do Los Alamos Rancho School, mas nunca havia estado lá antes. O rancho de perro caliente estava há quase duas horas de caminho, perto de umas colinas baixas e rochosas. E dificilmente ele costumava ir tão longe. Olhou ao redor, provavelmente estava comemorando o fim do ano letivo. Aliás, isso era evidente, pois o parque da frente do edifício central estava literalmente tomado por umas duzentas pessoas, os homens todos de gravata e as mulheres todas de chapéu. Perto de cada casal estavam sedentos, sentados os estudantes em seus uniformes lindos e ridículos, ornamentados por uma gravata em borboleta vermelha como fogo. E na sombra de um edifício mais baixo estava reunido cerca de trinta índios, todos pintados em belas atos, prontos a se exibir com suas danças folclóricas. O homem magro desceu do cavalo, amarroou o animal e ia um tronco e depois se aproximou ainda mais do edifício central. Não gostava muito de gente, amava a solidão, mas aquela cerimônia no meio do planalto o entregou. Chamou sua atenção, deu-lhe vontade de participar. Pensando bem, era até uma cerimônia incomovente e insólita, algo que aqueles rapazes guardariam bem no fundo do seu coração por toda a vida e que faria parte das suas lembranças e que aos poucos ficaria enriquecido de saudade e lentamente se dirigiu para o pátio. Apoiou-se a um estaca e lá ficou seguindo distraídamente as últimas frases rebuscadas no discurso do diretor. E quando o discurso acabou e todos apladiram, ele também bateu palmas. instintivamente, assim quase como dever. Por que está de pé, meu caro amigo? Disse-lhe um homem gorducho e suado com um sorriso escancarado no rosto e o distintivo de professor na lapela. O homem esboçou um sorriso tímido, sem jeito. Eu não sou convidado, disse. Estava passeando a cavalo por esses lados e fui atraído pelo festejo. Ora, exclamou o homem batendo-lhe uma mão nas costas. E com isso, perguntou. Todos são bem-vindos a Los Alamos Rancho School. O senhor mora aqui perto, perguntou. Nas vizinhanças, explicou o homem. No rancho de Perro Caliente, conhece? O professor gordo sacudiu a cabeça. Não, confessou. Não existe tantos ranchos aqui por perto, que é possível conhecê-los todos. Meu nome é Bird, sou professor da escola. Prazer, disse o homem alto. Meu nome é Robert, Robert Openham. Pouco depois, Openham estava sentado no meio dos convidados, assistindo a entrega dos diplomas e das medalhas batendo palmas e cada aluno que subiu no palco. E depois foi obrigado pelo seu novo amigo a assistir a dança dos frijoles. E por fim, convidado a saborear o churrasco preparado às margens do lado. Foi uma tarde alegre e ao mesmo tempo triste para Openham. Há tempo, não estava mais acostumado a viver rodeado de gente. Todas aquelas conversas de pais e professores, de gritinhos de mulher, de ó, extasiados das maduras e feitas damas que comiam churrasco desfraldando seus ridículos chapéus por um lado, o deliciaram. Por outro, o tornaram ainda mais triste. Ao cair da tarde, despediu-se de Bid e dirigiu-se novamente para o seu cavalo. Deixou que bebesse as águas do lago e depois partiu em direção ao seu rancho quase duas horas de viagem. O sol estava ainda alto no céu, mas não queimava mais com a mesma intensidade da manhã. era um sol avermelhado e doce na tarde de tarde velha de verão que tingiu de ouro as rochas das colinhas e as cadeias de montanha do sangue do Cristo culminante no cume de trunchas pi aqui do outro lado do Rio Grande. Até a vegetação parecia ter adquirido um tom mais verde e repousante quente e doce posteou as ruínas circulares de uma cidade frijol e cidade índia frijol e amaranhou-se em um pequeno bosque baixo e cerrado subiu uma pequena altura desceu novamente para a trilha que levava ao seu rancho o perro caliente era um belo rancho pequeno mas confortável Mr. Július havia escolhido bem ou pensava disso o clima do novo México já havia lhe devolvido em parte a saúde abalada até havia engordado um pouco o ar livre o clima saudável os longos passeios a cavalo a vida sossegada e tranquila tudo havia contribuído para torná-lo um novo open de ossos robustos e aspecto corado agora agora o que perguntava precisava começar a pensar em seu futuro profissional em alguma maneira de se tornar útil de aproveitar tudo que ele havia aprendido em Harvard de Cambridge de Goten e Zurich estava com pena porém de deixar o perro caliente precisava encontrar uma solução viável uma solução que permitisse viver no rancho e no e ao mesmo tempo trabalhar encontrou essa solução com facilidade quando através de amigos conseguiu que fosse nomeado o membro do corpo da Oceita na Universidade de Berkeley e professor do Instituto de Tecnologia da Califórnia assim duas ou três vezes por mês o open deixava o perro caliente e ia até Santa Fe e da cidade do Novo México de avião viajava para Berkeley perto de São Francisco ou para Los Angeles onde lecionava no Instituto de Tecnologia uma vida pacífica sem preocupações sem desgosto sem aventura sem imprevistos na Universidade de Berkeley conheceu o professor Ernest Lawrence um dos mais eminentes físicos do país que naquele tempo estava atarefado em construir o primeiro ciclotron verdadeiramente eficiente um aparelho capaz de acelerar as partículas atômicas numa câmara de vácuo circular open porém não participou desse empreendimento do professor Lawrence preferiu lecionar de maneira quase desligada embora é eficientíssima as contínuas viagens porém entre Los Alamos e a Califórnia aos poucos alcançaram então um belo dia resolveu tirar umas longas férias para onde irá? perguntou-lhe Mr. Július imediatamente preocupado para a Europa respondeu open não disse o pai não permitirei sua volta aos pais que lhe estragaram a saúde mas nem todos os pais são iguais a Inglaterra e a Alemanha pai ele tentou convencê-lo na Europa existe também países como a Itália a Grécia a Espanha são países de clima saudável ensolarados recomendados até para os convalescentes foi assim que open partiu novamente para o Velho Continente desta vez não mais para os frios países do norte mas para o quente ensolarado mediterrâneo onde a bordo de um iate comprado de segunda mão ele se largou a exploração daquele encantador recanto do mundo o iate era pequeno mas confortável e open o batizou de trimete céus que nome exclamou ela sua mãe que havia resolvido passar junta passear passar juntamente ao filho alguma semana de férias isso é nome de iate que significa ela riu ele riu é apenas a abreviação do cloreto de trimetileno explicou a mãe de um ponto de um produto químico não é um belo nome absolutamente não insistiu ela e por que não é um nome original único no mundo dos iates quem possui uma embarcação chamada trimete tentou pode ser original tem uma mãe mas por que não escolheu um belo nome mitológico um bonito nome de mulher assim como faz todos os proprietários de iates tentou diana por exemplo o artemise minerva artusa lili bete até ela ficaria bonito mas muito melhor do que esse trimete open não mudou o nome do iate a pobre embarcação continua a levar seu estranho nome para todo por todo o mediterrâneo desde a grécia até marcelia de Gilbratá a Trieste de Argel a Istambul esses meses de paz de descanso open os completou satisfazendo sua mania das línguas assim quando voltou para os Estados Unidos já falava e escrevia corretamente em francês italiano alemão inglês espanhol grego sânscrito latim holandês que língua viva ou morta está ali faltando brincou com ele Mr. Julius quando será o próximo idioma que estudará será o árabe o russo o esquimó ou o chinês perguntava isso mesmo pai ele respondeu rindo acertou minha intenção é exatamente estudar o chinês o que você acha acho um despediço de tempo de energia exclamou Mr. Julius em que o auxiliará saber o chinês você acha que os outros respeitarão o respeitarão mais por isso perguntou não ele respondeu com risadinha filosófica mas eu mesmo me respeitarei bastante e isso não vale mais o respeito dos outros perguntou aos poucos abandonou o rancho de pelo caliente transferido para Los Angeles e decidiu dedicando-se exclusivamente ao ensino na grande cidade porém continuava a viver como se estivesse ainda perdido no planalto de Los Alamos isto é numa solidão completa e integral tornou-se até um pouco esquisito evitando todo e qualquer contato com os colegas com exceção de alguns que gostavam de compartilhar de seus longos silêncios e que amavam as coisas que não tinham nenhuma relação com a atualidade por antes evitou cuidadosamente ler um jornal sabia o nome do presidente dos Estados Unidos por acaso e porque isso era indispensável mas nenhum outro acontecimento histórico tanto americano quanto mundial conseguiu atingi-lo nesse seu remérito voltário não soube de um grande terremoto na América Central nem na morte do Papa nem dos furacões que assolavam o mundo e quando alguém um dia lhe falou que existia na Europa um certo homenzinho de bigode ridículo e ambição desmedida chamado Adolf Hitler ele riu das nuvens ele caiu das nuvens e perguntou candidamente quem responderam o novo dono da Alemanha respondeu-lhe Arthur Hider um de seus poucos amigos e sua maior força política reside em sua luta contra os judeus Heider era um homem simpático gostava de ficar em silêncio e cujo maior prazer era levar todos os domingos alguma criança para o passear durante esse seu passeio semanal comprava seu vestia a seu convidado de turno e fazia o possível o impossível para agradá-lo sabia mexer as orelhas de maneira rápida e esquisita deliciando do menino a menina que acompanhava porque você faz isso havia ele perguntado certa vez Open para compensar meu afastamento dos homens havia explicado Heiden uma espécie de compensação uma dívida com a humanidade agora quando Heiden falou-lhe do antissemitismo de Hitler Open ficou surpreso e que lhe fizeram os judeus perguntou-lhe subtamente entregado nada exclamou o amigo eles não fizeram nada assim mesmo Hitler os considera como os mais ferrenhos inimigos da Alemanha ora essa como alguém pode considerar inimigo quem nunca o atacou pergunta quem lhe explicou detalhadamente a situação foi Jean Tatlock uma moça moderna inteligente vivíssima que Open havia conhecido na universidade e que em breve havia conquistado sua simpatia Hitler precisava de um bode expiatório disse a moça ele precisava mexer e levantar a consciência ainda adormecida dos alemães que ainda se ressente da terrível derrota em 1918 o país passou por dramas terríveis por fome e miséria pelo caos o nacionalsocialismo fundado por esse homenzinho não está dando a culpa de todas as desgraças alemãs aos judeus e como dá a culpa às suas próprias desgraças aos outros é um recurso sempre bem aceito Hitler está tendo um sucesso imprevisto envolvente aos poucos profetizou Open o povo alemão perceberá a verdade e tudo acabará as coisas erradas não tem vida longa não disse Jimmy Taplock isso não é verdade veja por exemplo a América vivemos num sistema completamente errado inumano absurdo assim mesmo esse sistema vive progride se firma sempre mais contrariando todo e qualquer prognóstico não entendo disse Open o que tem de errado no sistema americano perguntou tudo exclamou a moça o capitalismo pode ser comparado a um enorme sanguessuga que extrai suas riquezas de maneira calivar cavilar continua continua do trabalho do sacrifício da grande massa poucos homens comandando poucos homens comandamente sentados em seus escritórios dirigem e exploram um povo de maltrapilhos um povo inconsciente de sua própria força de sua vitalidade um povo que vive na ignorância de estar sendo explorado em troca dão a eles algumas migrares esse povo ainda agradece defendendo seus tirantes tornando-se parte útil do sistema avalizando-se com seu trabalho honesto mal remunerado com sofrimento calado e respeitou-se que deveria fazer chorar de pena e vergonha toda e qualquer homem de bom senso você não gosta da América perguntou tímidamente Open não é verdade perguntou gosto da América retrucou Jim Tatlock não gosto porém de seu sistema de governo dizem que vivemos numa democracia num país onde o povo ele é seus representantes o que acontece na realidade pergunta a organização política é cavilar enorme requerendo financiamento substancioso disso é fácil deduzir que toda e qualquer política eleita para chegar tanto deve obter a aprovação dos donos do dinheiro daqueles que estão interessados em manter o status quo em troca ele é obrigado a ser leal com seus poderosos donos os quais vivem comodamente na sombra desconhecidos das massas mas sempre onde presentes a corrupção então impéria manda e desmanda os pobres continuam sempre mais pobres os ricos continuam a ficar sempre mais ricos um processo interminável de acúmulo de riqueza às vezes disfarçando outras exibindo como símbolo aterrorizando a potência você é comunista perguntou o Open Jean Tatlock riu sou disse daí faço parte dos perseguidos daqueles que enxergam a verdade que constitui um perigo para o sistema nós somos os perseguidos tanto na Alemanha de Hitler quanto na América de Roosevelt qual a diferença perguntou não sei murmurou o Open olhando para o cabelo de Jean para seus olhos pretos e profundos para suas faces avermelhadas de raiva contida qual é a diferença perguntou nenhuma ela disse nós somos os eternos perseguidos dos sistemas políticos que conjuram contra o homem mas chegará também nosso dia já derrubaremos já derrubamos os czares da Santa Rússia fizemos de um país feudal um país que está reconquistando o tempo perdido que marcha para guiar o mundo vocês também querem vocês também querem guiar perguntou o Open sorrindo vocês também querem guiar o mundo guiar os povos guiar os homens perguntou todo e qualquer sistema de governo que se propõe a guiar é equivalente ao outro Jean por que é necessário guiar os homens perguntou por que não deixar os vivos para decidir usar seu consciência determinar seu destino perguntou por que sair de um excesso para cair em um outro equivalente perguntou os feudários da Santa Rússia exploram os camponeses cruelmente sem pudor com a aberração os comunistas fizeram a revolução e qual foi o resultado hoje os camponeses continuam a passar fome como antigamente e são explorados por novos donos irremovíveis que dizem lutar por eles e com eles antigamente a injustiça era visível sem sombras mistas e claras hoje a injustiça só serve mascarada hipócrita vestido de dez qual das duas injustiças é pior perguntou aquela na cara nuda descoberto aquela que usa a máscara da hipocrisia perguntou Jean Taplo que não respondeu todos os sistemas políticos do mundo continuam open pecam por princípio entre todos a democracia ainda é a melhor pelo menos teoricamente nenhuma ditadura por melhor intencionada que seja está em condição de satisfazer as necessidades e as aspirações vitais dos homens em nome de quem de que um homem pode dizer a outro você é obrigado a me obedecer pergunta em nome de quem de que um homem pode se arrogar o direito de mandar em outro de puni-lo por não compartilhar suas ideias e subjugá-lo através da força pergunta também o comunismo é ditadura uma ditadura do proletariado vocês dizem o que isso significa pergunta apenas um grande equívoco são os homens que estão no poder que exercem efetivamente a ditadura em nome dos próprios oprimidos do grande rebanho que repudiou os velhos donos para escolher os novos donos em suas próprias fileiras e como todos e qualquer tudo e qualquer ditadura sua força reside pura e simplesmente na própria força de sua na própria força sem uma ideologia verdadeira que resistia que resista as críticas decentemente profundas vocês mataram para conseguir o poder a Rússia foi mergulhada no banho de sangue de todo esse sangue ainda os russos não se libertaram nem podem fazê-lo pois toda e qualquer ditadura precisa de sangue num fluxo contínuo constante que serve alimentar o poder que espécie de ditadura seria uma ditadura que não existe o sacrifício dos tiranizados pergunta fez uma pausa acendeu seu inseparável cachingo e depois olhou firmemente paradinho nos olhos quanto a democracia que temos que nós temos na América não é também um belo exemplo de sistema de governo a nossa democracia tornou-se uma ditadura não de homens mas de classe uma ditadura da riqueza do dinheiro da corrupção uma ditadura disfarçada de democracia de pobre democracia corruída mas potentíssima uma ameba enorme que assimila toda e qualquer contestação que devora seus próprios cânceres e os transforma em belos exemplos de civismo e de patrocismo e então murmurou o Jim Tatlock o que você acha de tudo isso? perguntou ele sorriu um sorriso melancólico triste acho você bonita disse calmamente a mulher mais bonita que já conhecia a mulher com a qual gostaria de conversar por muito tempo com a qual gostaria de passar passear de mãos dadas com a qual gostaria de passar minha vida mas eu eu sou comunista open sorriu Jim com o rosto vermelho e meio sem jeito não me importa que você seja comunista ele disse respeitarei suas ideias exatamente porque eu não sou comunista o homem escolhido começou uma nova vida para o open o namoro com Jim Tatlock despertou nele um sentimento novo um sentimento de ternura entusiasmante que se alimentou de toda sua erudição clássica romântica acumulada ao longo de anos de estudo e leituras durante esse período o open fez o possível e o impossível para amenizar a situação dos judeus na Europa escreveu artigos para revistas comprometeu-se a ajudar os profugos colaborou ativamente com todo e qualquer movimento prossemita tanto com dinheiro vivo quanto com trabalho contínuo e constante Jim Tatlock de sua parte procurou ajudá-lo bastante sempre dentro de seus limites esbravejou mais do que ele demonstrando-se até mais ativo do que o próprio Oppenheimer embora menos construtiva frequentemente os dois discutiam política e a moça não perdia nenhuma oportunidade para tentar convencê-lo das delícias do comunismo das injustiças do capitalismo ele concordava quanto a esse último item mas ficava displicentemente refratário quanto ao primeiro sua imagem do sistema de governo aquele que ele achava o ideal para todos os povos era difícil de ser transformado em realidade era apenas uma teoria utópica inviável um belo sonho que por contraste tornava ainda mais horrível os sistemas reais e vigentes em todas as partes do mundo na impossibilidade de ver concretizado seu sonho e então passou a considerar os sintomas reais do governo como algo tão ínspido e falso que não mereceria nem atenção aos poucos com certa condensadência pecaminosa passou a tolerar tanto comunismo quanto capitalismo dando-lhe apenas uma atenção extraída mínima alienada de vez em quando partia com o Jim para perro caliente e na solidão do rancho naquela enormidade de silêncio em paz plantavam replantavam mais profundamente as raízes de sua alienação do mundo perdia-se com o Jim em longos passeios hora cavalo hora subindo e descendo pequenos morros discutindo e filosofando falando de política solucionando verbalmente todos os problemas do mundo e admirando as primeiras e tímidas flores que desabrochavam só da primavera longos passeios longos passeios a esmo entre a vegetação rasterial as rochas vulcânicas a procura apenas do nada do alívio do descanso do silêncio da natureza um dia visitaram as habitações troglodíticas dos índios frijoles e Jim ficou entusiasmada com isso a moça adorou aquela maneira arcaica de viver tão simples e tão comunitária onde a gruta do chefe da tribo era idêntica de seus comandados e onde não pareciam existir troços traços de diferenciação de classe está vendo o open suspirou o Jim eles vivem todos no mesmo nível sem ninguém querer se destacar dos outros eles vivem felizes pois eram comunistas sem sabê-lo não ele riu os frijoles não eram comunistas eram apenas pessoas sensatas pacifistas e sabe por que? porque viviam numa sociedade matriarcal as mulheres gozavam tanto entre os frijoles quanto entre todas as tripos dos pueblos das montanhas rochosas de um prestígio moral social e econômico maior que aquele dos homens o clã por exemplo era baseado sobre a descendência materna e não paterna e a propriedade era panágio somente das mulheres que a deixavam como herança apenas as filhas e não aos filhos a mulher de fato era indiscutível proprietária dos terrenos cultivados o homem depois do casamento era obrigado a se transferir para a moradia da esposa e se a mulher por acaso não possui isso e não aos filhos e não aos filhos era um bom sistema o pen exclamou a moça e no mundo atual ninguém dá mais valor a mulher do que o comunismo e você deduz disso tudo o que você deduz disso tudo perguntou que uma coisa não tem nada a ver com a outra ele riu certa noite foram passear lá pelas margens do rio grande foi uma bela noite com luz e tudo e as montanhas rochosas desenhavam sua silhueta estranha contra o céu estrelado as águas corriam às mansas e ao mesmo tempo consciente de sua força os cães latiam nos ranchos vizinhos espalhados pelo planalto uma noite que merecia um prêmio um beijo uma poesia e up até escreveu uma poesia que depois desde o quadinho um 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 Era noite quando chegamos ao rio Com uma lua Baixa sobre o deserto Uma lua que tínhamos perdido nas montanhas Esquecido Ela é bonita Muito bonita de verdade E depois, lembra Tiramos o vento quente contra nós Sim, murmurou o Dinho com a ouvida Foi assim mesmo, ouvim Havia duas palmeiras junto ao embocadouro E as videiras junto à cabana Estavam em flor Ao longe Um cachorro ladrava Então ouvimos o gemido dos remos Depois o barqueiro gritou para nós Nós olhamos para trás, para as montanhas E as montanhas estavam escuras Continuou o Dinho E a luz estava cheia Além dos truxas Espia aqui e projetava sombras enormes Então você pegou na minha mão e me beijou Sim, foi assim Ele completou Não foi uma bela noite? Perguntou Não falamos dos homens dos governos Nem de política Nem de sistemas sociais Aquela noite nos reencontramos apenas como homem ou mulher E tudo foi como devia ser Como devia ser? Ela disse Será sempre assim? Perguntou Não foi Jim Tatlock Que morreu num belo dia em 1938 Poucos meses depois da morte de Mr. Julius Oppenham E as duas mortes seguidas Deixaram o Oppen extremamente abatido Mais cisudo e calado Mais solitário Ficou um pouco contente Porém ao saber que o pai Havia deixado parte de sua fortuna Na Universidade da Califórnia Com o intuito de criar uma bolsa de estudo Para jovens diplomatas Que intencionavam Seguiam em especialização no exterior Achou o gesto do pai Um belo gesto Uma espécie de bênção A sua própria vida Uma confirmação de tudo Que um ator Mr. Julius Havia lhe dado em vida E Jim Onde estava agora? Jim Tatlock Perguntava Onde estava a moça Que queria reformar o mundo Com suas ideias comunistas? Perguntava Onde estava a bela E revolucionária Jim Que lhe havia inspirado Até uma poesia Coisas da vida? Pensou Coisas que passavam Que a gente perdia Nem sem saber nem porquê O que na verdade valia a pena? Perguntava Nada, nada, nada Perguntava E a ciência valia alguma coisa? Valia Claro que valia Lembrou-se da bela frase de Seneca Sim, só a sabedoria resistia ao tempo Só ela saia vencedora Dessa luta perpétua Só ela sabia como desafiar a morte Porque Não se dedicar novamente aos estudos Perguntava Por que não tentar sobreviver a si mesmo Através dessa bela coisa Que era a ciência Perguntava Então voltou ao Instituto de Tecnologia E à Universidade de Berkeley Procurando timidamente fazer mais amigos Sim, entrosar novamente naquele mundo Que por longos anos Havia renegado e afastado de si mesmo Havia dito Plauto Ninguém sozinho sabe bastante Uma bela verdade Uma santa e incontestável verdade Então um belo dia veio a guerra As armas de rito se alastraram pela Europa Incendiaram o bom senso e a educação E a educada E despreocupada A maneira de viver do velho continente A Polônia A Tchecoslováquia A França A Bélgica A Holanda A Noruega A Finlândia A Hungria Todos esses países Começaram a conhecer A Gunitsua Liberdade A Inglaterra gritou e lutou Tanto ajudou Tentou ajudar o que ainda sobrava da Europa Mas as metralhadoras e os tanques alemães Abafaram Também sua voz E a Inglaterra foi obrigada a recuar E ficar encurralada em sua própria ilha Como uma fera ferida Que espera o golpe de misericórdia De um instante para outro Nada mais parecia ser O Poiric E seus generais Outros países foram envolvidos Nessa guerra cruel E total A Rússia A Iugoslávia A Albânia A Grécia Tentaram Tentam Tentaram Lutar e morrer O que sobrava do mundo Tentava Open Agora liam jornais Rapidamente Acompanhando Horrorizadas As perseguições nazistas Contra os judeus Os atos de barbárie perpetrados Pela fome gerada O S.S. Hitler Não entendia Não entendia Por que tudo aquilo Estava acontecendo Como toda pessoa Moralmente reter Ali Difícil compreender A causa de tanto sangue E tanta dor Parece impossível Disse certa vez A professora Katarine Harrison Que ensinava biologia Na Universidade da Califórnia Posso entender A loucura de um Mas de um povo inteiro Mas não de um povo inteiro O que aconteceu com os alemães Perguntava Como pode um povo Tão civilizado Passar de um extremo A outra perguntava Ainda existe uma esperança Respondeu-lhe a professora A Rússia está ainda lutando Com unhas e dentes Mas está lutando E o nazismo Não conseguirá Levar a melhor Sobre um povo unido Fortificado pela sua fé no comunismo Open Ficou surpreso Você Você também é comunista Perguntou-lhe timidamente A professora Harrison Era viúvo de um americano Que havia lutado E morrido na Espanha Contra o franquismo E seu comunismo Havia sido fortalecido Por esse trágico acontecimento Encontrando no sacrifício do marido Uma razão a mais Para odiar Ferreiramente Os sistemas ocidentais Implantados com O direitismo capitalista Na professora Open Pareceu encontrar Assim a imesquecida Jean Tatlock Os ideais políticos Professados pela docente De biologia Tornavam a mulher Bem parecida Com seu primeiro amor Devolveu-lhe As lembranças As longas tardes Discussões passadas com Jean Aquele perfume intelectual Que havia amenizado Sua longa solidão Assim no final De 1939 Open pediu a colega Em casamento E Catarine Consentiu imediatamente Também ela Envolvida Pela simpatia extrema De Open Pela sua dedicada Maneira de exibir Sua inteligência Versátil e irresistível Casaram-se Em uma cerimônia discreta Quase anônima E passaram a lua De mel no rancho De pelo caliente A Europa estava em chama Mas a América Se mantinha neutra Distante Apenas observando Os campos de carne e fiscina Que se ensanguentavam No velho continente O que tinha a América A ver com o resto do mundo Perguntava essa pergunta Que era também Uma resposta Não era porém Partilhada por alguns homens Que haviam sofrido Em sua própria carne Despreza a insolência A crueldade do nazismo Entre eles Dois refugiados Em húngaros Leo Szilard E Eugênio Wigner Físicos Que Open Havia conhecido A diversidade de Gotting Os dois cientistas Que juntamente Com a maioria Dos físicos Atômicos Da Europa Haviam sido Obrigados A encontrar refúgio Nos Estados Unidos Sabiam que a Alemanha De Hitler Não ficaria satisfeita Apenas com o domínio Da Europa Os sonhos Megalomaníquos Nazistas Abrangem o mundo inteiro E nada poderia dissuadir Hitler de continuar A expansão De suas conquistas Eles sabiam também Que nos laboratórios Das universidades alemães Alguns cientistas Fieis ao nazismo Pelo menos em Pectoring Estavam estudando O poder do átomo Objetivando A construção De uma arma De potência Fantástica e terrível Os dois estavam Conscientes disso Mas não sabiam O que fazer Recentemente Chegados Aos Estados Unidos Ainda assim Cidadania americana Szilard E Wigner Não havia encontrado Um meio Para entrar em contato Com os altos escalões De Washington Para pôr Usar Para A ameaça Que estava Suspensa Sobre o mundo Eles estavam Conscientes De que a Alemanha Sempre pronta A desfrutar A ciência Técnica A serviço De objetivos Bélicos Assim como Havia feito Com os gases Em 1915 Continuaria a pesquisar Um programa De armamento Nuclear E que para tanto Era necessário Tão somente Uma horta De Hitler Ainda meio Descrente Quanto ao sucesso Desse novo Ramo da ciência Mas já Convencido A não Exportar mais Urânio Extrair das minas Da Tchecoslovaquia Para o exterior O próprio Otto Hahn A maior físico Alemão Que havia permanecido Em sua pátria Estava em condição De empreender Essas pesquisas E de realizar O terrível milagre Assim Zillard Wigner Angustiado Decidir um dia Recorrer ao próprio Papa da Física Ao professor Albert Charles Que com todos Os cientistas Judeus da Europa Haviam encontrado O refúgio Na universidade americana Precisamente Em Princeton No New Jersey Foi assim Que numa bela manhã Do mês de junho De 1939 Os dois físicos Húngaros Foram para Ben Connick Em Logue Island Onde sabiam Que Einstein Estava passando Alguns dias de férias Velejando a bordo De seu minúsculo bar Foram recebidos Por Einstein De pijama e chinelo O velho cientista Há tantos Há anos Completamente alienado Da física atômica Estava naquele tempo Atarefado Em completar Sua teoria Do campo unificado Sem prever As consequências De suas antigas descobertas Resumidas Na famosa equação Que havia Aberto Aos outros físicos Uma porta terrível É Igual AMC2 Professor Einstein Disse-lhe Wigner Zillard E eu Estamos aqui Também Em nome dos professores Fermi Tele e Ball Eles Como todos nós Estão preocupados Preocupadíssimos Quanto ao destino Do mundo Os físicos Alemães Conseguiram Já realizar Artificialmente A visão A visão Do átomo De urânio E de um momento Para o outro Poderão conseguir Também uma arma De excepcional potência A advertência De Wigner E de Zillard Deixou Aster Completamente Desnorteado E apavorado Nunca o velho Centista Havia pensado Em que seus estudos E suas descobertas Pudessem Um dia Ser apontadas Contra os próprios Homens Propiciar Uma nação De fanáticos Uma nova arma Mais terrível Pecaminosa De todas as quantas Havia sido inventada Ao longo da história Era uma Era um pacifista Na atua Estava Visceralmente Contra a fabricação De qualquer arma Desse tipo Mas Zillard E Wigner O convenceu De que era Preferível Que essa bomba Fosse fabricada Pelos Estados Unidos Que pela Que pela Impeedosa Alemanha de Hitler O que E o que eu posso fazer Perguntou O cientista A um dos dois Colegas húngaros Nos ajudar Respondeu Zillard Nos ajudar Com a sua experiência E sua fama Fazer com que Alguém nos ouça E nos dê crédito Como posso fazer isso Objetou Einstein Ainda não Sabemos Professor Exclamou Zillard Mas encontraremos O meio De volta para Nova York Zillard Confideceu Seu sistema A outros amigos Entre os quais Um economista alemão Certo Gustave Stouper E Stouper Assustado Pela perspectiva Da fabricação De uma bomba atômica Por parte dos alemães Recomendou A Zillard Encontrar Um meio Para falar Com um homem Que certamente Poderia ajudá-los Um certo Alexander Sanchez Quem é esse Quem é esse Sanchez Perguntou Um banqueiro Que ama A literatura Mas quer também Muito amigo Do presidente Roosevelt Exercendo Não oficialmente O cargo De seu conselheiro Pessoal Explicou E Stouper O fato de Sanchez Não possuir Nenhuma qualificação Oficial Tornam ainda Mais apto Para uma missão Desse gênero Zillard Então procurou Esse Sanchez Foi recebido Pelo homem De negócio Nos escritórios Do próprio banco Do qual era Diretor Lima Broters O banqueiro Ouviu atentamente Os conceitos Do cientista Húngaro Sendo logo Envolvido Pela sua explanação Também de científico E apaixonado E chegando A conclusão De que deveriam Ser tomadas Medidas Urgentes E inadiáveis Mas como Explicar Tudo Ao departamento De estado Ao pentágono Não Concluiu Sanchez Acho Necessário Falar diretamente Ao presidente Ou expor A situação Numa carta Que convença Sem sombra de dúvidas E quem escreveria A carta Perguntou Zillard Meio desanimado Deve ser um cientista Mas o presidente Mal me conhece Talvez ignora Até meu nome Acreditará em mim E perguntava Sanchez Pensa um pouco Não Disse depois Essa carta Deve ser assinada Por um cientista De grande renome Por alguém Como aquele Como é mesmo Seu nome Einstein Isso mesmo É um cientista Universalmente conhecido E respeitado Ganhador do prêmio Nobel Famoso por seu pacifismo Uma carta Assinada por ele Terá muito mais efeito Foi uma carta Que acho que escreveu Quase inteiramente Sobre o ditado De Zillard De Taylor De Zillard De Zillard Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.